Fala Sardins, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de iRacing aqui no canal da Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e galera, eu me rendi ao iRacing, comecei a experimentar esse simulador que dizem que no mercado é o simulador mais completo que existe na atualidade, então eu vim testá-lo. Estou testando ele há pouco tempo ainda, estou jogando há dois dias, basicamente só andando sozinho na pista para entender um pouco e tudo mais. Obviamente que ainda é muito cedo para fazer uma análise do que eu estou achando do jogo, mas nesse primeiro momento, nessas primeiras horas andando, estou curtindo bastante, estou achando o jogo bem legal, apesar dele ter uma função mais de simulador e tudo mais, mais a competição, mas estou curtindo bastante. Falta competir ainda para poder ver se de fato ele atende essas necessidades das competições. E é visando essas competições que eu entrei no iRacing. Eu fui convidado pelo Lucas Brook, para quem já viu as minhas lives com o Pietro Fittipaldi, já viu o Lucas Brook correndo com a gente, ele já foi até meu companheiro no campeonato da Fitts Series, e ele me convidou para integrar a equipe dele para correr as 24 horas de Daytona, que vai rolar agora em janeiro, nos dias 21, 22 e 23, se eu não me engano. Então, a gente deve correr as 24 horas de Daytona, vai ser a minha primeira vez correndo o Endurance, vai ser a minha primeira vez correndo no iRacing, vai ser a minha primeira vez de muita coisa. Então, a gente está se preparando, toda a equipe, eu preciso aqui fazer a super licença, subir a minha graduação, que a gente começa no Rookie, então eu preciso subir, se eu não me engano, até a classe C pelo menos, da Rookie, a gente vai para a classe D, da D para C, depois B, A, e a última categoria é a Pro. Então, eu acho que para competir com eles nas 24 horas de Daytona, eu preciso estar na categoria C. E aí, eu pensei em fazer série aqui no canal dessa minha saga rumo à licença Pro, nesse primeiro momento a gente só vai ir até a C, mas a gente pode tentar buscar a carteira Pro também. Isso vai depender muito de vocês que estão vendo esse vídeo. Se vocês curtirem, deixarem bastante like, comentarem, e se tiver muita visualização, ou seja, se a galera estiver gostando de ver, a gente segue com essa série. Se não, eu faço em live, eu faço offline mesmo, sem problema nenhum. Me dê esse feedback que eu preciso saber se vocês curtem, querem, porque é muito importante. Eu vejo muita gente querendo ir para o iRacing, mas com dúvidas se vai conseguir correr ou não. Então, essa série pode ser a chave para responder essas perguntas que você queria. Beleza? Então, e obviamente, se for, der tudo certo, a gente for com a gente de 4 horas de Daytona, eu vou transmitir a live na minha Twitch, né, twitch.tv barra velocidade alta, então segue lá que a gente vai organizar para tudo dar certo. Beleza? Bom, antes de mais nada, é claro, né, eu preciso lembrá-los que esse vídeo é um oferecimento da Sinted Cockpits, a parceira oficial do Velocidade Alta, que produz cockpits em alumínio, leves, resistentes e de fácil montagem. Então, se você está querendo ir para o iRacing, para o mundo da competição hardcore, a competição onde você anda com os melhores pilotos, você tem as melhores experiências a bordo de um carro, você precisa de um cockpit. E aqui no Brasil, você sabe, o cockpit é com a Sinted Cockpit, os melhores cockpits em alumínio, tendência mundial, onde todo mundo lá fora, os pilotos reais só usam o cockpit de alumínio, porque ele é leve, resistente e também de fácil montagem e muito duradouro. Então, acessa lá, simpad.com.br e já peça hoje mesmo o seu cockpit, pega o iRacing e vai treinar para você se tornar uma lenda nas pistas virtuais. Combinado, pessoal? Para situar vocês aí, isso aí que vocês estão vendo é um treino livre que eu fiz, é um predice, né, na pista de Lime Rock Park, e é uma corrida, a minha primeira corrida na categoria Rookie, com outras pessoas, então funciona da seguinte forma, de hora em hora tem corrida no iRacing, né, o iRacing é corridas com pessoas, então é tudo online, né, então de hora em hora tem corrida aqui, nessa categoria aqui com o Mazda, é um carro bem falado, bem sempre lembrado pelo público, e a gente vai fazer uma corridinha aqui, e aí estou esperando da hora, né, para começar a corrida, que ela vai começar às 8 horas, onde eu estou gravando aqui, então são 7h40, a gente está na pista aí fazendo umas voltinhas de predice, daqui a pouco a gente vai para a classificação, a classificação são duas voltas lançadas rápidas, então vocês vão ver minhas duas voltas rápidas, e a corrida serão 20 voltas nessa pista, que é bem curtinha, né, então vai ser bem tranquilo, eu vou deixar os melhores momentos para vocês. Beleza, pessoal? Então, é isso, curtam aí agora a classificação e a corrida, espero que vocês gostem, comenta aí se você quer ver série do iRacing aqui, a nossa saga Roma Licença Pro, deixa o like, se inscreve no canal do Velocidade Jato se você não é inscrito, para a gente trazer mais jogos, mais simuladores, mais automobilismo para você que é fã. Combinado, pessoal? Então, é isso, vambora para a classificação. Jato, 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 Jato. Jato, 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 Jato. Jato, 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 Jato. Jato, 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 Jato. Jato, 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 Jato. Jato, 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 Jato Vamos ver como é que a gente sai. É agora, hein? Não sei como eu vou largar aqui, mas vamos testar junto, hein? Pulando bem. Bora, o objetivo aqui é fugir de confusão. Vamos ver como é que fica o ritmo desse primeiro colocado aí, esse carrinho do McDonald's. Lembrando que início de corrida, né? O pneu tá frio, então a gente não pode ficar muito empolgado. Opa! Achei que ele ia passar reto ali. Beleza. Aqui no canto inferior direito, vocês têm as informações aí, ó. São 20 voltas. Ai, eu perdi a freada. Eita. Perdi a freada. Mas tá tudo bem. Vambora. Apesar de que já tomamos aqui um off-track, né? Não sei se isso pode prejudicar a gente, mas, enfim, acontece. Faz parte. Estamos pra quarta posição. Vamos chegando aqui nesse Duncan Lewis, hein? Quando a gente voltou pra pista, a gente voltou a 2.2. Já estamos a 1.2 dele, hein? De novo, Duncan. Foi na referência dele, ó. Era a chance de colar. Tô muito nervoso, hein? Mas, mesmo assim, estamos chegando nele. Vamos tentar manter a calma nessa aproximação, porque a gente não pode ter contato, não pode se prejudicar, hein? O objetivo aqui é aumentar o safety rate. 6, 10, Rizinho. 6, 10, Rizinho. 7, 10, Rizinho. Ai, colamos, nossa! Vamos tentar aqui adotar a estratégia de paciência e esperar ele errar, hein? Ó, ele já errou. Vamos ficar aguardando ver se a gente consegue se aproveitar desse erro dele. Olha aí. Foi o que eu falei, ó. Vamos esperar o erro. Voltamos para a terceira posição, hein? O problema é que os dois líderes já foram. Estão muito longe. O líder está 8.9, o segundo está 7.6. Vamos ficar também no compasso de espera. Vamos ver se a gente tem ritmo para se aproximar. E vamos ficar aguardando eles também cometerem possíveis erros. Porque aqui todo mundo é noob, todo mundo é rook, todo mundo está começando. Opa, opa, bandeira amarela. É retardatário ou é o cara da frente? Pode ser retardatário, hein? Eu acho que é. Eu não lembro desse carro roxo aqui nas primeiras posições. Ô, cidadão, cuidado, beleza? Era esse Michael Anthony Nux. Segue em terceiro. O segundo colocado, o Lucas está abrindo aos pouquinhos, já está com 9 segundos. Ele e o primeiro colocado estão mais rápidos do que eu. Então, já que a gente não tem ritmo para chegar neles, é ficar em compasso de espera, não errar. E aguardar o possível erro deles. Uma saída de pista, uma rodada. Qualquer coisa para ver se a gente consegue se aproveitar. Ah! Tomei um off-track de bobeira agora. Pô, freio muito em cima ali. É o que eu estava começando a baixar dele, tá? Em 9.8, já tinha baixado para 9.3. Ó, tirei um segundo do Lucas, hein? Era de 11, quando eu dei o off-track na última volta, já caiu para 9.9, hein? Bora! Bora! Ah, para, cara. Não faz isso comigo. Pô, eu estou falando para esperar eles erraram, e eu, quem vai lá e erra sou eu. Retardatário ali na frente. O primeiro colocado, o Teddy deu uma errada, porque ele estava a mais de 15 segundos, que é para 13. off-track, o Teddy, segura! Vamos ver aqui, que se esse retardatário vai dificultar a nossa vida ou não, hein? A gente vai abrir a 15ª volta agora. Ei, ele foi lá fora, hein? Ah, não, 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 não. Fui no erro. Pelo amor de Deus, cara. Cara, é só passar de boa ali, o cara já tinha errado, já tinha feito todo o trabalho para não ter que disputar posição com ele. Cara, eu já tomamos 5 off-track, cara. Olha aí. Agora a gente vai passar, mas eu não sei se é o suficiente para aumentar nosso safety rating. Já aproveita e deixa aí nos comentários se você sabe se off-track toma, tira muito safety rating, hein? Ó, estamos chegando aí para dar uma volta de novo naquele roxinho. Provavelmente ele já deve estar sendo informado que a gente está aqui atrás. Ó, ele já tira o pé, beleza. Estou gostando da galera jogando limpa. Lembrando, para quem não sabe, o iRacing é tudo online, né? Não tem... Você está jogando com outras pessoas. Vamos embora. Vamos abrir a volta 18. Vamos faltar 3 voltas para o fim, hein? Vamos embora, pessoal. Vamos para as duas rodas finais. Falando rapidamente aqui das minhas primeiras impressões, correndo no iRacing, surpreendi. O carro é bem gostoso de se pilotar. Sempre eu ouvi o pessoal falando muito bem desse Mazdin aqui para correr. É um carro bem gostoso, um carro bem na mão. A pista eu ainda não conhecia. Andei ali uns 10 minutos antes de fazer a classificação e a corrida. Gostei, uma pista simples. Ainda, obviamente, tem muito para aprender ainda, né? Você não aprende uma pista em 10 minutos. E gostei do fair play da galera que corre. Então, isso me anima a correr mais. Quero saber de vocês aí que estão assistindo, o que vocês acharam. Se vocês gostam de iRacing, se vocês gostariam de ver uma série aqui no canal. Fazendo, mostrando toda a nossa saga rumo à carteira Pro, né? A licença Pro. Então, se vocês gostarem, olha aí, Cidadão saiu. Se vocês gostarem, não esqueçam de clicar no like e deixar nos comentários. Porque se tiver uma boa recepção no público, a gente continua. Eu confesso que eu curti. Ainda estou muito novo, muito cru aqui no iRacing para fazer um detalhamento mais aprofundado. Mas, realmente, é bem legal de se pilotar por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem legal, cara. Bem legal. Vamos completar nossa primeira corrida, largando em terceiro. Pulando para segundo, carro para quarto. E vamos terminar em terceiro. Valeu. Cadê? Acabou? Olha que legal. Aqui a gente não perde o controle do carro. Eu tenho que fazer o quê? Tenho que botar para o box? Great job, ó. O engenheiro curtiu, hein? Estou achando só ele meio baixo e o som do carro muito alto no meu ouvido. Talvez tenha que dar uma configurada no som. Bom, eu vou voltar para o box aqui, suave, tranquilo, para não correr riscos. Não sei se a galera saiu aqui já do lobby. Eu não sei como é que funciona. Eu acho que tem que voltar para o box, então... Vamos voltar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou bem animado para fazer uma série aqui mostrando toda a nossa saga rumo à carteira Pro. Espero que vocês também estejam animados. Quem sabe a gente pode fazer algumas dessas corridas em live, né? Para mostrar a gente melhorando. E vamos tomar o caminho dos boxes aqui, ó. Limite é de 50. Beleza. Vamos parar aqui, ó. Cadê o nosso engenheiro? O nosso mecânico está ali, ó. Chamando. Beleza. Chegando. Acho que é isso, né? Aperto o ESC, segura. Beleza. Resultados. Fomos terceiros. Chegamos a 19 segundos do líder, a 17 segundos do segundo colocado. Acho que foi uma boa estreia. Quero até saber de vocês também aí a opinião de vocês nessa nossa primeira participação. Obviamente, tiveram erros, desafobação e várias outras coisas, mas acho que valeu a experiência. Deixa eu voltar aqui e colocar o replay da largada, da primeira volta. Aqui. A gente largou bem, né? Ganhamos a posição aí desse maisdinha número 10. A gente estava no número 9. E a gente fez uma primeira volta tranquila, ali seguindo o carro do McDonald's. Depois o maisdinha metido a Aston Martin ficou aqui pressionando. Carrinho bem gostoso de pilotar, cara. Bem legal. Curti bastante. Óbvio que ainda tem muito o que aprender da pilotagem desse carro, entender ele. Olha como é que a gente abusou da zebra aqui, mas o carro respondeu. Ó, o McDonald's começou, ó, a querer se distanciar. Mas a gente seguiu. O problema foi na freada da curva 1 da segunda volta, que eu perdi a freada e me compliquei. Mas ali a gente, pelo menos na primeira volta, a gente manteve o ritmo, ó. Isso que eu fiquei feliz. Aí eu me atrapalhei e perdi o ponto freado. Era pra frear ali, ia entrar pra placa 3 e 2. Ó, aí eu fui embora. Eita, mas tinha que... Tinha que dar uma vacilada no início, né? Pelo menos o Dan Rodan não apareceu, hein? O Dan Graman apareceu. Esse apareceu bastante. Mas o Dan Rodan não veio. E eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, eu espero que quando esse vídeo esteja indo ao ar, eu ainda não sei quando ele está indo, mas eu espero que quando ele estiver indo ao ar, já tenhamos os nossos tonsonários 100K. Então, ajude a gente. Já lançamos a campanha rumo a 1 milhão do Velocidade Alta. Vambora, conto com vocês pra gente alcançar mais essa marca expressiva aqui no canal. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto